Conversa com o meu povo Caríssimo irmão, caríssima irmã No último domingo, inaugurou-se em Roma mais uma Assembleia Geral do Sínodo dos Bispos um organismo da Igreja que acessora o Santo Padre nos grandes assuntos, nos grandes temas pastorais E o assunto que desde ontem está sendo trabalhado nas reuniões do Sínodo é a missão da família no mundo contemporâneo Como observou o porta-voz da Santa Sé existe uma pressão, um desejo de manipulação do Sínodo dos Bispos por parte de órgãos de comunicação e de entidades no mundo inteiro forçando a que venham à tona assuntos que não são previstos e que não correspondem às convicções da Igreja O Papa Francisco, com muita sabedoria, fez uma homilia no domingo nessa abertura do Sínodo dos Bispos no qual ele tratou brevemente, mas com muita profundidade de três argumentos o drama da solidão, o amor entre o homem e a mulher e a família Você participou da Santa Missa no domingo deve ter ouvido a leitura do livro do Gênesis no capítulo 2 Adão vivia no paraíso, impunha nomes às criaturas exercendo um domínio que demonstra a sua indiscutível e incomparável superioridade e contudo ele se sentia só não encontrou auxiliar semelhante a ele A solidão, diz o Papa o drama que hoje ainda aflige muitos homens e mulheres penso nos idosos abandonados até pelos seus entes queridos e pelos próprios filhos nos viúvos e viúvas em tantos homens e mulheres deixados pela sua esposa ou pelo seu marido em muitas pessoas que realmente se sentem sozinhas não compreendidas nem escutadas nos migrantes e prófugos que escapam de guerras e perseguições e em tantos jovens vítimas da cultura do consumismo do usa e joga fora e da cultura do descarte Hoje vive-se em Sino Papa o paradoxo de um mundo globalizado onde vemos tantas habitações de luxo e arranha-céus mas o calor da casa e da família é cada vez menor Muitos projetos ambiciosos mas pouco tempo para viver aquilo que foi realizado Muitos meios sofisticados de diversão mas um vazio cada vez mais profundo no coração Tantos prazeres, mas pouco amor Tanta liberdade, mas pouca autonomia Aumenta cada vez mais o número de pessoas que se sentem sozinhas e também aquelas que se fecham no egoísmo na melancolia, na violência destrutiva na escravidão do prazer e adorando o dinheiro Em certo sentido vivemos hoje a mesma experiência de Adão Tanto poder acompanhado por tanta solidão E ícone disso mesmo é a família Verifica-se cada vez menos seriedade em levar por diante uma relação sólida e fecunda de amor na saúde, na doença na riqueza e na pobreza na boa e na má sorte Cada vez mais o amor duradouro fiel, consciencioso, estável, fecundo é até objeto de sombaria e olhado como se fosse uma antiguidade Parece que as sociedades mais avançadas sejam precisamente aquelas que têm a taxa mais baixa de natalidade e a taxa maior de abortos de divórcios, de suicídios e de poluição ambiental e social Começa então a resposta da Escritura e da Igreja O amor entre o homem e a mulher O livro do Gênesis já disse que não é conveniente que o homem esteja só Deus prometeu dar uma auxiliar semelhante ao homem Essas palavras demonstram que nada torna tão feliz o coração do homem como um coração que lhe seja semelhante Que lhe corresponda que o ame e tire da solidão de sentir-se só Demonstram também que Deus não criou o ser humano para viver na tristeza ou para estar sozinho Mas para a felicidade para partilhar o seu caminho com outra pessoa que lhe seja complementar Para viver a experiência maravilhosa do amor isto é, amar e ser amado E para viver o seu amor fecundo nos filhos como diz o Salmo 126 Tal é o ponto de Deus Tal é o sonho de Deus para a sua criatura Vê-la realizada na união de amor entre homem e mulher Feliz no caminho comum Fecunda na doação recíproca É o mesmo designio de Jesus no Evangelho de São Marcos capítulo 10 No princípio não foi assim Deus os fez homem e mulher Por isso o homem deixará pai e mãe E se unirá sua mulher E os dois serão uma só carne Portanto Já não são dois Mas um só Jesus Perante a pergunta que lhe puseram Provavelmente como uma cilada Para fazê-lo sem mais Aparecer odioso A multidão que o seguia E que praticava o divórcio Como uma realidade consolidada E intocável Jesus responde de maneira Franca e inesperada Leva tudo de volta à origem A origem da criação Para nos ensinar que Deus abençoa o amor humano É ele que une os corações de um homem e de uma mulher Que se amam E liga-os na unidade e na indissolubilidade Isso significa Que o objetivo da vida conjugal Não é apenas viver juntos para sempre Mas amar-se para sempre Jesus restabelece assim A ordem originária e originadora Terceiro tema Tocado pelo Papa E que eu quero comunicar-lhes A família Pois bem O que Deus uniu O homem não separe Marcos 10, versículo 9 É uma exortação às pessoas de fé Para superar toda forma de individualismo e de legalismo Que se esconde num egoísmo mesquinho E no medo de aderir ao significado autêntico Do casal e da sexualidade humana No projeto de Deus Com efeito Só a loucura da gratuidade do amor pascal de Jesus É que poderá ser compreensível A loucura da gratuidade De um amor conjugal único até a morte Para Deus O matrimônio não é uma utopia da adolescência Mas um sonho sem o qual sua criatura Está condenada à solidão De fato O medo de aderir a esse projeto Paralisa o coração humano Paradoxalmente Também o homem de hoje Que muitas vezes ridiculariza o matrimônio Continua atraído e fascinado Por todo amor autêntico Por todo amor sólido Por todo amor fecundo Por todo amor fiel e perpétuo Nós o vemos ir atrás de amores temporários Mas ele sonha com amor autêntico Corre atrás dos prazeres carnais Mas deseja a doação total De fato Agora que aprovamos plenamente as promessas da liberdade ilimitada Começamos de novo a compreender A expressão tristeza deste mundo Os prazeres proibidos Perderam seu fascínio Logo que deixam de ser proibidos Mesmo quando são levados ao extremo e repetidos Aparecem insípidos, sem gosto Porque são coisas finitas E nós ao contrário Temos sede de infinito Neste contexto social e matrimonial bastante difícil A igreja é chamada a viver a sua missão Na fidelidade Na verdade Na caridade A igreja é chamada a viver a sua missão Na fidelidade ao seu mestre Como voz que grita no deserto Para defender o amor fiel E encorajar as inúmeras famílias Que vivem o seu matrimônio como um espaço Onde se manifesta o amor divino Para defender a sacralidade da vida De toda a vida Para defender a unidade E a indissolubilidade do vínculo conjugal Como sinal da graça de Deus E da capacidade Que o homem tem de amar seriamente A igreja é chamada a viver Sua missão na verdade Que não se altera segundo as modas passageiras Ou as opiniões dominantes A verdade que protege o homem E a humanidade das tentações Da autorreferencialidade E de transformar o amor fecundo Em egoísmo estéreo A união fiel Em ligações temporárias E aí ele cita o Papa Bento XVI Sem verdade A caridade cai no sentimentalismo O amor torna-se um invólucro vazio Que se pode encher arbitrariamente É o risco fatal do amor Numa cultura sem verdade A igreja é chamada a viver A sua missão na caridade Que não aponta o dedo Para julgar os outros Mas fiel a sua missão de mãe Sente-se no dever de procurar E cuidar dos casais feridos Com óleo da aceitação E da misericórdia Ser o hospital de campanha Com as portas abertas Para acolher todo aquele que bate Pedindo ajuda e apoio E mais Sair do próprio redio Ao encontro dos outros Com amor verdadeiro Para caminhar com a humanidade ferida Para integrar e conduzir A fonte da salvação Uma igreja que ensina e defende Os valores fundamentais Sem esquecer que o sábado Foi feito para o homem E não o homem para o sábado Sem esquecer que Jesus disse Não são os que tem saúde Que precisam de médico Mas sim os enfermos Eu não vim chamar os justos Mas os pecadores Uma igreja que educa Para o amor autêntico Capaz de tirar da solidão Sem esquecer a sua missão De bom samaritano Da humanidade ferida Recorda São João Paulo II Quando dizia O erro e o mal Devem ser condenados E combatidos sempre Mas o homem que cai O que erra Deve ser compreendido e amado Devemos amar o nosso tempo E ajudar o homem Do nosso tempo E a igreja Deve procurá-lo Acolhê-lo E acompanhá-lo Porque uma igreja Com as portas fechadas Trai a si mesmo E a sua missão Em vez de ser ponte Torna-se uma barreira De fato Tanto que santifica Como os que são santificados Provém todos de um só Razão pela qual Não se envergonha De chamá-los irmãos Com esse espírito Termina o Papa Francisco Peçamos ao Senhor Que nos acompanhe No sínodo E guie a sua igreja Com intercessão Da bem-aventurada Virgem Maria E de São José Seu castíssimo esposo Querido irmão Querida irmã Eu trouxe Quase que imediatamente Depois da homenagem Dia feita pelo Papa No domingo Essas palavras Para confiar Em você e a sua família Para a oração Nas intenções Do sínodo dos bispos Permaneça conosco Daqui a pouco Estamos de volta Conversa com meu povo Caríssimo irmão Caríssimo irmã Por todas as partes Se repete a saudação Se repete a saudação Feliz sírio Eu quero continuar Respondendo a perguntas Que me foram feitas A respeito da vivência Do sírio Uma palavra que para mim É muito importante Alguns meios de comunicação Alguns meios de comunicação Repetiram a exaustão Algumas afirmações Que eu tenho o dever Te corrigir Alguém quer Como que Tomar posse do sírio Dizendo O sírio vai além Da igreja católica Vai além da religião O sírio É um fenômeno cultural E quero afirmar Com toda a força Diante de você Como já o fiz anteriormente O sírio se tornou cultura Porque é um evento de fé Um evento religioso A história mostra Que a vida da igreja Ela constrói cultura Ela estabelece cultura Na arte Em todas as suas manifestações Na presença histórica Da igreja O sírio É um evento Religioso Da igreja católica Com todo o respeito A outras manifestações Religiosas Ou culturais Que possam existir O sírio É um evento Da igreja católica O sírio de Nazaré É um acontecimento Da Arquidiocese de Belém Posto à disposição De todas as pessoas Que vêm até aqui E de forma muito especial Aí vem o segundo pensamento O meu olhar se volta Para as pessoas Que acorrem a Belém Sejam pessoas residentes Aqui na Grande Belém Ou pessoas que vêm De outras partes do Estado Do Brasil Do mundo Nós queremos acolher as pessoas E colocar em relevo Aqueles e aquelas Que têm o olhar E o coração De peregrinos De romeiros Pessoas que acorrem A Belém Para o seu tempo De oração Com respeito Profundo Por exemplo Há tantas pessoas Que vêm De outros locais Nessas romarias A pé E aqui são acolhidas Magnificamente Na casa de Plácido Por aquelas pessoas Que fazem estritamente O serviço Do Lava Pés Aqueles que cuidam Da saúde Que cuidam Da alimentação Da higiene Destas Verdadeiras legiões De homens e mulheres Crianças Jovens Idosos Que chegam Para o sírio Minha saudação Porque vocês Romeiros Peregrinos São o coração Do nosso sírio De Nazaré E aqui Quem são os principais Romeiros E peregrinos Somos todos nós Que acompanhamos As procissões Do sírio De forma especial A trasladação E a procissão Do sírio No próximo domingo Pela manhã Saia de sua casa Para participar Do sírio Com a alma Do peregrino O peregrino Aponta Para o alto Aponta Para o céu E todos os passos Que ele percorre Aqui na terra São passos Feitos em direção A meta Ao encontro Com Deus E nós temos A Virgem Maria Que nos toma Pela mão Com muita delicadeza E tomando-nos Pela mão Esta mão Materna Ela nos leva Ao encontro Com Jesus Outra coisa Que eu tenho Insistido Em várias Ocasiões Há uma frase Que estraga Dois eventos Importantes Quando alguém Quer dizer Que o sírio É o Natal Do paraense Eu tenho Que abrir Os olhos E o coração Das pessoas Para dizer O sírio É importantíssimo Mas Natal É Natal Natal Se celebra No dia 25 de dezembro Sírio Nós celebramos Especialmente No segundo Domingo de outubro Sírio É uma festa Mariana Nossa Senhora De Nazaré Essa devoção Importantíssima De Belém Do povo Paraense E de tantas Pessoas Que acorrem Às celebrações Que nós realizamos Aqui O sírio É importantíssimo Mas o sírio Não é Uma antecipação Do Natal O Natal É celebração Do nascimento De nosso Senhor Jesus Cristo E acontece No dia 25 de dezembro O sírio Nós o celebramos No segundo Domingo de outubro Fazemos as preparações Fazemos as celebrações Da quadra Nazarena Mais um pensamento Como se aproximar Do sírio Você participou Das peregrinações Parabéns Você acolheu Alguma Destas Celebrações Que nós Às vezes Chamamos de Pequenos sírios Quando a imagem Peregrina Percorre Repartições Escolas Universidades Prisões Não sei quantos lugares Ótimo Você Se recolheu No momento De oração Experimentei Mais uma vez Que passando Por tantos Recantos Das nossas cidades Pregando a palavra De Deus Em várias Dessas peregrinações Nós celebramos A Santa Missa É impressionante Como as pessoas Pouco a pouco Se abrem Para a ação De Deus E se abrem Para o Evangelho Então você Fez essa experiência Depois Da grande Celebração Do sírio No domingo Nós começamos Aquela quinzena Do sírio Eu gosto De chamar De colheita Do sírio E aqui Vem o meu convite A você Não desperdice A graça Daqueles dias Daqueles dias De pregação Da palavra De Deus Quando nós Convidamos Padres e Bispos Do Brasil Inteiro Para virem Ajudarmos Na pregação Da palavra De Deus Cada dia As santas As santas missas Na basílica Especialmente A missa Das 18 horas Que é a missa Da quinzena Do sírio Com a presença De todo o povo De Deus E na basílica De Nazaré De seis Da manhã Às oito Da noite Durante a quinzena Nazarena Nós temos A oportunidade Das confissões E eu quero Convidar Todos vocês A buscarem Exatamente Essa fonte Do perdão E da misericórdia Recordo Que por concessão Da Santa Sé Durante A quinzena Do sírio As pessoas Que participaram Da missa Que se confessarem Que comungarem Rezarem Nas intenções Do Papa Recebem A indulgência Plenária Própria Da graça Do sírio De Nazaré É o convite Que faço A todos E o faço Com muita Alegria Ainda um ponto Um novo apelo A que as pessoas Não cortem A corda Antes Da chegada Do sírio Ali Ao colégio Santa Catarina Sei Sei que Muitas Pessoas Que as vezes Fazem Esse gesto Talvez Não escutem Não acompanhem Aquilo que eu digo Agora Mas você Pode passar Isso para as Outras Pessoas Temos Temos riscos Temos riscos Das pessoas Se machucarem Temos confusão Temos estrago No clima Daquela etapa Final Da chegada Do sírio E nós Queremos nos poupar E poupar A todos Os que vêm No sírio Poupar De problemas De dificuldades Queremos contar Com a sua ajuda Para que você Diga As pessoas Conhecidas Que nós Desejamos Chegar Ao final Do sírio Sem esse corte Antecipado Da corda Nós Já estamos Repetindo E repetiremos Este convite Através Dos nossos Meios De comunicação Desça sobre todos A bênção De Deus Todo-Poderoso Pai Filho E Espírito Santo E permaneça Para sempre Amém